A CIDADE NO BRASIL À D Fucking OK Depois eu vou fazer o meu bumbô. Como é isso? O que é isso? Seu chocolate, só uma bomba. Não, não é aqui. Não é o que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que é isso? O que é que você quer ver? É que você quer ver... Que é isso? Ele veio aqui... Que é isso? Viu aqui? Você quer ver como é isso? Você quer ver... Que é isso? Não, eu não sei se eu, não sei se eu. Eu tenho um papel que eu não sei. Você está falando de um papel. Você está falando de um papel. Você está falando de um papel. Falei, calma. Você está falando de um papel? Eu quero ver se eu. Você está falando de um papel que eu não sei. Amém, meu filho. Eu? Isso. A minha mão agora está muito bom. Eu não vou ficar muito bom. Eu estar com um bom? Muito obrigado. Obrigado. A gente tem que falar isso. Vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos fazer isso. Está vendo! o que é que você vai fazer? o que você vai fazer? o que é que você vai fazer? não sei que eu vou fazer a minha própria minha própria própria não é suficiente? sim não dá para você e ai que eu não tenho um problema que você vai fazer o que você vai fazer? então em baixo não Não. Não tem problema, mas não tem problema. Se você não consegue fazer a minha casa, mas não tem problema. Ok, eu vou abrir o meu bolo. Onde está a sua frente? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Tá, não. Alguém já está bem? O meu pai já está bem? O meu pai já está bem? Se virou ele, eu vou lá! É que eu não vou lá em outro país É que eu vou lá! Não sou eu? É isso aí? É isso aí! É isso aí? É isso aí, é isso aí! Falei! É uma vida mesmo. Você vai me dar como se fosse Jijiem, como se fosse Jijiem. Ah, obrigado, obrigado. Você vai me dar salvo aqui, não é? Ah, meu senhor, Jijiem, ele vai dar. Não, não é, meu senhor. Não, não é, meu senhor. Não, não é, meu senhor. Jijiem, você vai dar uma coisa? Sim, sim. Ok, eu vou dar uma coisa aqui. Como é que você está gravando? Você vai ficar bem? Você vai ficar bem? Não, mas. Você vai ficar bem? Você vai me dar uma coisa assim, com você ter uma coisa, com essa coisa que seja, não é, não é. Não é não, não é. Você vai se vestir de靠 de pouco. Você vai se vestir de sua cama? Você vai se vestir de uma coisa que você não sai, que você vai ficar assim. E você não conhece você? Você está fazendo isso aqui, pode ser, não sei. É, eu tenho uma coisa, eu lembrei. Eu me deixo. Tudo isso, tudo. Sim, indo, fazendo tudo. Sim, sim. Eu estou aqui? Sim. Não esquece. Não esquece. Não esquece. Não esquece. O que eu tenho? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não parece. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei. Mas eu uma três. Muito boa. Está tudo bem. Nenhum. Isso. Foi muito bom. É um café. O que é o casal? Estes aqui? Estes aqui? Estes aqui? Estes aqui? Não, não sei. Estes aqui? Está tudo aqui. E quando você morrer, eu comecei para você. Eu não sei. O que é o paciente? É isso que você sabe. É isso que você sabe. É isso que você sabe. A fonte. É isso que você sabe. Como você está aqui? É isso aí. Você está aqui? Como você está aqui? Olha, eu sou uma boa! Olha, eu tenho apenas um grande grande de mim. Você tem muito que eu cazamos os homens. É, Gijliel, eu sou. É verdade. A minha mãe é Gijliel. Não pode dizer que você entende o nosso corpo. Eu tenho que se cazamos. Me diz que é meu filho. Eu não sei. Baby? Nunca se tira. A gente vai até o juro. Eu não sei. Baby, não sei como eu fiz. Como você faz, não é? Eu não vou dizer isso aqui. Eu não vou dizer isso aqui. Eu não vou dizer que eu não vou fazer isso. Eu não vou dizer que eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou dizer isso também. Eu não vou dizer isso aqui. Boa! Volve! Baile sua vida na frente! Só que temos seu longueira na frente! Vincente das você iria super wheelh защitando seroso! Cadê a roha lá? Cadê o bade? Tenta esta pronta Baronha mas de coenness! Parada por um pomerado! Cadê o membro a roha lá? Cadê pode? Co Gerade! O que você viu, ajuste-lo. Você olha só de nós. Você é só de almoçamento pelo outro lado. É verdade essa. Você vai me ouvir de mim? É verdade. É verdade? Depois de dizer que é homicíds, não tem como você fazer? É verdade. Ela se queriam vambar na sua mão. Estão empenhadas com esse homem. Você é o tamanho mal, não conseguem dizer que é homicíds? Não é isso? Quem está fazendo isso? Não é isso? Como a gente não precisa fazer isso? Está falando cifras que... Quer dizer, não faz aqui? Você não vai falar com ela para fazer isso? Está muito assim lá. Então? Não não, não existe a gente. Não é que eu creio, não é que eu creio. Eu creio, não é que eu creio. Você pode me encher. Não é que eu creio. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo que eu falo. Eu falo, eu falo. Como é que eu falo? Porque você sempre vai com a roupa. Cada pessoa faz coisas. Só que você vem aqui, você vai com a roupa. Bota me com a roupa. Bota me com a roupa. Mais eu falo, eu falo, eu falo, eu falo de mim. Eu falo de mim. Eu falo de mim, eu falo de mim. Eu falo de mim. Não, eu falo, eu falo, eu falo. Como é isso? Eu falo de mim. Cosa? Cosa. você se torna com vista Você está demorando você está demorando até a hora de calor vamos workar o que você está domine Amém. Legenda Adriana Zanotto